Olá a todos, eu sou a Tito e bem-vindos aqui ao canal o Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, mas se a gente passarmos a opinião já saibam o pedido habitual por favor sobre quem é o canal, partilharem, comentarem, porem like, tudo isso aqui é importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. E como sempre lembro também que deixo cá em baixo os meus links da fita aliado, para vocês não tem qualquer tipo de custo e estou aqui um bocadinho mais a apoiar o trabalho que eu desenvolvo aqui no booktube. O primeiro livro que eu vos tenho para vos falar é então The Fall Up, um livro em inglês e que foi aqui uma prendinha da querida Alexandrina, muito, muito obrigada, tenho também o segundo volume, mas vamos falar então aqui deste livro. O segundo volume é uma cista de stand alone. Temos aqui a nossa protagonista feminina que é a Leaf, ela é uma jovem cantora com muito sucesso, cantora pop com muito sucesso, mas encontras então aqui na ponte, no topo da ponte, podem ver também que é esta ponte aqui em São Francisco, aquela aqui em que a ponte do 25 de Abril é parecida. E portanto, e lá ela está a ponderar aqui um bocado da vida, ela sente-se aqui, apesar de todo sucesso, ela sente-se aqui muito assorbada e aqui muito... ela não se sente bem, é verdade. E depois temos o Simon, o Simon que também está lá, está a fumar o seu cigarro e ele mete conversa com ela e de alguma forma a conversa dele, ela depois volta lá várias noites, ele também, e de alguma forma ele... este estranho, que é um estranho no início, acaba por assalvar e acaba por ser ali a tala de salvação. Eu gostei muito. É certo que nós percebemos que desde logo estas duas personagens têm aqui uma atração por eles, portanto isto é um livro aqui mais dentro do romance romântico, mas depois tem esta esta componente aqui em termos de questionar o suicídio e questionar a nossa fila, questionar a forma como aparentemente podemos ter uma fila perfeita, podemos ter uma fila ideal e não nos estamos a sentir bem connosco, não nos estamos a sentir bem e portanto o que é que podemos fazer para mudar? Eu gostei mesmo muito, fiz uma grande, grande leitura, vou dar 4 estrelas, fiquei muito, muito acarrado. Simon é uma personagem mesmo muito interessante, é um protagonista masculino aqui muito forte e muito hábil com mãos, não só porque ele é carpinteiro, mas porque aqui outras particularidades e portanto gostei muito aqui do Simon, é mesmo aqui uma personagem forte e tem aqui um carisma importante, gostei mesmo, mesmo muito. Tenho também o segundo livro, mas se eles são stand-alones e em que eu digo o segundo livro porque que é mencionado aqui na série, que então eu vou tentar ver aqui é o de Spiral Down e é a história de um dos protagonistas secundários aqui deste livro, porque acho que é Henry Alexander, do Henry Alexander e eu gostei mesmo muito também destas personagens, porque as próprias personagens secundárias têm aqui pontos de interesse e portanto muito curiosa para conhecer também a história do Henry e que será então lida em Fevereiro e adoro a capa, acho que a capa está também fabulosa. O segundo livro que eu tenho para vos falar foi o primeiro livro então do mês de Fevereiro, que é ao fechar a porta de B.A. Paris, que é um trailer que eu tinha comprado na feira do livro e na altura eu tinha ficado muito curiosa e quando comprei muita gente falou que este livro era excelente, portanto eu parti ali com expectativas muito, muito elevadas. Temos a história então aqui da Grace. A história em si então aqui com a Grace em casa com o marido, que é o Cheque, e que estão aqui a organizar um jantar para amigos, para vizinhos e nós percebemos que aparentemente é tudo muito perfeito e que está tudo ali muito, um casal muito apaixonado, mas percebemos logo aqui no início, no primeiro capítulo, que esta perfeição será tudo mais aparente, porque a autora vai nos dando aqui algumas pistas súbteis que se calhar esta perfeição não é tão real assim e que é mais só ali aparentemente. E depois então vamos, a autora também faz aqui um saltitar em que temos passado e presente. A Grace, a Grace e o Sarah estão cansados aqui há cerca de um ano. A Grace tem uma irmã mais nova, que está prestes a fazer 18 anos, que é a Emily, que tem síndrome de Down e nós vamos conhecer melhor então aqui quem é o Cheque e o que é que este homem faz. E temos aqui um nível de violência e não é violência física, é uma violência psicológica que é completamente aterradora. O Cheque é aqui uma personagem mesmo fria, insensível, cruel. Um nível de crueldade e quando nós achamos que isto não pode piorar, temos aqui mais e sem dúvida que aqui um livro que quase que nos tira o fogo. É um livro também a mim que me errou, eu li o livro num dia, ele veio na quarta-feira para o trabalho, que foi quando eu iniciei o livro. Tive que parar durante o horário laboral, depois voltei a ler e quando cheguei a casa depois de ontário e assim voltei pegar no livro para ler porque queremos saber o que é que vai acontecer. Estamos sempre aqui com o coração assim um pouco apertado, mas é um livro altamente eficiente com uma carga aqui psicológica muito, muito grande. Eu vou dar cinco estrelas, foi um livro que me agarrou, que me mexeu aqui comigo, mesmo um excelente, excelente thriller. E o livro não é, não chega sequer às 300 páginas, mas é aqui altamente, quase aqui que nos sufoca, que deixou-me aqui mesmo muito angustiada aqui em certas partes. Eu gostei mesmo muito, 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 muito. O próprio final também para mim está muito, muito bom. Eu gostei muito. Gostaria de ter sabido aqui um bocadinho mais de informação, de detalhe, de o que é que concretamente o Jack Pai vai ser a Itaolândia, mas mesmo assim foi um livro excelente. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes livros, se não leram, se ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou muito gostar de saber também se leram aqui algum, qual é que foi a fossa opinião. E eu vou então ficar por aqui. Um grande, grande baixinho e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí